Olá, agora a gente vai entrar nessa porta aqui ó, uma batidinha, batidinha que se chama de batidinha simples, mas de simples não tem nada, o que acontece aqui? A batida foi em cima do design, então tem uma batida aqui bem grande e tem que refazer o design desse carro. E essa aqui ó, vocês vão ver aí na luminária, você olha assim e a batidinha é de nada, mas vai abrir essa porta, eu não vou fazer esse amassado no lugar, já vou explicar aqui porque eu não vou fazer no lugar, uma, para mim fazer no lugar, a minha posição aqui será essa, certo? Então eu tenho um amassado que comeu todo o meu design, ele alisou o meu design, então eu ver o design assim é uma coisa, eu ver ele assim é outra, se eu colocar o luminário aqui, vou colocar o luminário aqui embaixo, eu consigo refazer todo o design, eu consigo refazer toda a linha, ok? Sem problema algum, ok? Agora, quando eu trabalho ele aqui ó, nessa linha aqui ó, uma, eu vou ter que trabalhar em cima da linha e eu vou perder as bases, as dimensões assim ó, Entendeu? Então uma, vou demorar mais, vou sofrer mais e o serviço não vai ficar tão top, certo? Aí você pode falar, ah mas dá para você fazer por aqui, beleza, é a mesma base, eu vou colocar a luminária de cá, vou colocar ali e vou vir aqui, ou eu vou colocar a luminária de baixo, vou estar aqui de cima ó, trazendo aqui, certo? Então, vou me desgastar mais, vai doer mais meu corpo, vou demorar mais, meu risco é maior, então o que eu faço? É uma porta muito simples de se retirar, eu retiro a porta, certo? Coloco ela no cavalete, trabalho certinho aqui, posso trabalhar de cá para cá, de lá para cá, posso estudiar a porta inteira, faço o serviço mais rápido, com mais qualidade e volto a porta no lugar, beleza? Então, partiu, abri a porta, dogou G7, olha só, eu tirei a mancha preta, certo? Mas não passei massa, eu não gosto nem de ficar passando massa antes de eu fazer, e eu não gosto de lixar, lixar também eu não gosto, certo? Porta retirada no cavalete, olha só aí o nosso amassado, reparem que a linha do design, ela sumiu completamente, é uma porta original, certo? Então, a gente tem, ó, eu tenho um amassado aqui, certo? Daqui para cima, a linha sumiu, e eu tenho uma barriga aqui, ó, certo? Da consequência da batida, sobrou para cá e sobrou para cá, ok? E aí, por onde que eu vou fazer esse amassado? Olha só, eu tenho esse acesso aqui todo, ó, então dá para mim fazer um rebatimento, eu posso retirar o limitador e pôr a ferramenta aqui e fazer certinho, posso atravessar a outra ferramenta aqui, ó, e posso fazer por aqui também, ok? E, então tem várias opções, beleza? Eu posso trabalhar aqui, ó, colocar a luminária igual eu falei, ó, colocar a luminária aqui, trabalhar, eu posso colocar a luminária de cá e trabalhar para o lado de cá, ok, ó, então tem vários ângulos, eu posso jogar a luminária para cá, ó, olha só, totalmente diferente, ó, mudar o ângulo totalmente diferente, certo? Então eu posso fazer várias análises aqui, entendeu? Posso inverter a cor, colocar uma cor branca, mas eu estou em um carro branco, então o branco aqui não fica tão legal, entendeu? Mas é isso aí, vamos que vamos. Vamos lá, ó, então o que que eu vou fazer? Eu vou aquecer, meu soprado térmico queimou, então eu vou ter que aquecer com a difusora, Eu vou aquecer e vou entrar com o rebatimento com martelo e toquinho, certo? Martelo e toquinho. Então, eu vou entrar lá embaixo, vou vir fazendo, vir fechando o amassado e espalhando chapa, certo? Aqui não tem nada, aqui não tem nada, é consequência da batida, o que sobrou, o que sobrou de chapa, certo? Então, vamos, vamos lá, vamos abrir a cana. E aí, a gente vem entrando com o rebatimento, ó, encontra o pino lá embaixo, ó. Aí vem fechando, vem fechando, não, vem construindo de novo, ó, construindo ele novamente, ó. E aí, a gente vem fechando, ó. Olha só, na medida que eu venho voltando aqui, ó, em cima, vem fechando automático, fica pouca coisa em cima pra mexer, entendeu? Muita pouca coisa. O que eu não posso é errar a linha aqui, ó, se eu errar essa linha aí, pronto, aí eu já comecei a enrolar novamente aqui. E por que que eu não tô fazendo esse amassado assim? Assim, se eu fizer assim, eu não consigo filmar. Então, aqui, ó, eu tô com a câmera nesse ponto e eu tô bem aqui, ó, nesse ponto. Eu tô trazendo a linha do jeito que eu tô vendo a linha, como se a luminária estivesse aqui, entendeu? Então, porque se eu pôr a câmera assim, eu não consigo filmar, beleza? Só pra aqueles que já podem chegar pra lá, ah, mas você tá na posição errada. Não. A câmera, vocês, aí tá na posição que você consegue ver. E eu tô na posição certa. Se eu tivesse errado, o amassado não tava saindo, entendeu? Aí agora, eu vou e apago esse sinal aqui agora. O que que eu vou fazer? Deixa eu ligar as outras luzes aqui, porque aí não precisa ficar mexendo com a câmera, entendeu? Olha só. A granulagem, ó, devido a outra, ó. Olha onde que a câmera tá, tá vendo, ó? Não tem nada, certo? Eu venho batendo essa granulagem aqui, ó, do jeito, ó, que eu não paro, certo, ó? E eu venho, ó. Aí na hora que ela me chama atenção, ó, eu vou lá, olha, aqui, ó, e entro de novo, ó, certo? E aí eu vou fazer isso tudo até que isso não me chama atenção, entendeu? Na hora que não me chamar atenção, aí sim, aí eu tiro, aí eu tiro essa marca preta aí, ó, 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 que é o esfoladinho, tá vendo, ó? Aí eu tiro esse esfoladinho, certo? E aí sim, eu olho novamente. Mas antes disso, eu particularmente, eu não faço nada, tá vendo aqui, ó? Se eu virar a luminária pro lado de cá, ó, olha como a linha não dá barriga nenhuma, ó, certo? E se eu virar do lado de cá também, do mesmo jeito, ó, a linha, ela não dá barriga, certo? Então, eu vou, a minha preocupação primeiro sempre é o design. E vamos lá, ó, parece que o carro é de uma cor, agora é de outra. Carro que se suja, mano. Vamos lá, vamos analisar aqui, depois a gente vai analisar lá fora, lá fora, lá fora, na claridade, só. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.